A Lagoa do Jiqui transbordou com as fortes chuvas, o Jiqui bloqueou várias ruas aqui, o cruzamento, esse é o cruzamento da Avenida das Alagoas com a Enconcena, transitável realmente, a água chega mais ou menos a um metro de altura nesse ponto, os carros avanços tentaram descer a Lagoa que parar, não estão sendo inchados, então os motoristas devem evitar o cruzamento da Avenida das Alagoas com a Enconcena, já que a Lagoa do Jiqui transbordou e o nível da água na pista está muito alto.